Vortemo! E aí? Estou podre! Podre! Não há outra forma. A melhor forma que tem é tu comprar aquela que tu vai te sentir bem. É, mas aqui assim ó, como tu ia ali perto de mim, esse ronco ali da CB650, daí bota uma inveja aqui quem tá nessa aqui. É porque na verdade é isso que tá original. O pessoal tá com saudade de tua nos vídeos. Falaram que tu não apareceu mais, tu não quis mais saber de gravar. Não rodei mais. Tais até desde o último vídeo até hoje sem andar de moto. Aliás, tu deu uma voltinha com a CB, né? É, com a CB saí um dia de tarde pra fazer outra coisa. Mas é muito dura também. É? Não gostasse, vamos gravar tu. A CB é legal, mas não sei não. Eu achei ela um pouco dura pra meu gosto. Mas nós vamos andar com ela pra te andar de novo. Tá bom. Na estrada, tudo. Só que hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje vai ser o vídeo que tu mais luta pra não fazer. Tu já sabe até o que que é, né? O que que é? VUCA! É isso aí mesmo, é a VUCA. Nós vamos andar com a VUCA. Já vinha até desci, ó. Já vinha até preparado? Não, já tô... Já tá desacarado. Hoje nós vamos com a pretinha, hein? Essa VUCA aqui, rapaziada, é do Rodrigo. O Rodrigo é cliente nosso e o Rodrigo é inscrito do canal. Inclusive, ele é membro do canal e vocês podem ser membros também. É só clicar no botãozinho Seja Membro que todos os fundos arrecadados por ali vai pra melhorias do canal. E ele trocou uma ideia com a gente, queria que o pai testasse a moto dele. Nós temos uma aqui também, mas ele queria que testasse a dele pelo seguinte motivo. Já estaca o banco Comfort com gel do Pedrinho. Então, além de testar a VUCA, a gente já vai fazer o teste do banco em gel do Pedrinho. Que olhando ali o original, ó. Parece ser realmente bem melhor, tem um apoio mais legal. Já tá com o encosto pro piloto. Que isso aqui, rapaziada, tu acha que não precisa até tu comprar. Depois tu compra... É bom. Tu não quer mais sair, né pai? Tu já teve nas tuas motos também, né? É bom. Tu tinha na Ultra, eu acho, né? Na Ultra e na Road 15. É, e faz uma diferença violenta. Ajuda as costas pra caramba. É. E a moto é mais nova, é uma 22 Special. Mas vamos rodar nela, rapaziada. Vamos levar o véio pra rodar nela. Vamos ver como é que ele vai ficar nas pedaleirinhas. Se bem que o Rodrigo é mais ou menos do teu tamanho, né? Então eu acho que a pedaleira vai ficar legal. Monta aí primeiro antes da gente sair. Só pra te ver como é que é ali a posição. E galera, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal da Soul Rider. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bora pro vídeo. Subiu? Agora me deu cãibra. Tivesse que fazer um contorcionir pra subir na moto, né? Sim. Mas é por causa do encosto. Olha, eu até consigo botar pra frente sozinho, ó. É? Não precisa de ajuda? Não. Tu ficou bem em cima da moto, pai? Ô, Guilherme, não combinou? Olha ali, ó. Não parece um futuro proprietário de Kawasaki, Vuker? Ó. Porque acho que vocês... Não, não parece, cara. Olha ali, ó. Parece, ó. Olha ali, ó. Combinou, combinou. Claro que combinou, tô falando. Ó, ó, ó. É a cor, dá uma quase que bate pra cor da jequeta. É? Ó. Vem. Ela é bem baixinha, rapaziada, essa moto. Pai que tem 167 é excelente, ó. Alcança bem, pé pro chão. E essa roda da roda dá um pouco. É o corpo? Não, hein, né? Já senti aqui, ó, o pezinho de trás aqui da Harley. Ah, aqui o da Harley tem o de trás, né? Esse aqui não tem, né? Esse aqui é só o pedal. É bom. É bom, mas a posição também muda um pouco. O pai vai ver. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou subir na motoca e bora rodar. Vamos ver o que o pai acha da VUCA. Vamos ver a reação dele depois de rodar na Kawasaki. Bora? Vambora. Não tô sentindo muita animação. Tá triste, hein? Parece, cara. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos. Vamos, então vamos. É, rapaziada, falou em Kawasaki e o velho não se anima muito, né, cara? Ainda mais custom da Kawasaki. É, mas faz parte. Eu acho que ele vai gostar. Inclusive, essa moto, ela tá disponível pra venda aqui na loja, rapaziada. Está anunciada aí nas nossas redes sociais, nossos perfis. E ela tá toda equipada, galera. É banco confort com gel, encosto piloto, encosto garuco, protetor de motor, bolha give, conjunto de bauleto, give também, protetor de radiador, se eu não me engano. Tem também, cara, a moto, acho que o que tem pra botar em VUCA, tá ali. Tem também o iluminador do paralama traseiro, né, o suporte de placa esportivo. Tem todo o conjunto original também guardado. Cara, moto top. Na garantia de fábrica, todas as revisões feitas na concessionária, acho que ela tá com 5 mil quilômetros, tá nova, 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 nova. E, lógico, né, ela vai dar uma certa diferença daquela branca original em questão de conforto. Mas ali, a questão do motor, sentir o motor, como a moto anda, suspensão, vai dar pra ele ter um parâmetro bem legal. Pra ver se gosta, se não gosta. Ele não tinha gostado da V650, andou e gostou, né. Vamos ver se na VUCA vai ser a mesma coisa agora. E depois tem que levar ele pra andar de V300 também. V300 também. Vamos ver, vamos dizer pra ele passar, ó. Ah, vem, ó. Foi, ó. Já tá encarnado ali o homem. Ó, rapaziada. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo a gente vai retornar ali e eu vou pedir opinião dele, hein. A gente vai ver o que que ele achou do motor, o que que achou do conforto da moto em geral. Suspensão, né, importante, né. Pra uma custom, eu acho a suspensão dela muito boa. Geralmente, motos custom são motos um pouco mais secas, assim, pra rodar. E a VUCA é uma moto que ela se destaca aí na parte de suspensão. Ela é muito boa. Ó, já tô vendo que nós vamos pegar vento, cara. 70 por hora aqui na Contorno Sul, que é dentro da cidade, já tem bastante vento. Você imagina a hora que a gente entrar ali, sentido brusque, que é aberto, certo, vai ter vento pra caramba, vai atrapalhar um pouco. Mas tudo bem, faz parte, né. Já vamos pegar um corredorzinho aqui na Contorno Sul. É bom pegar corredor, né, cara. Porque corredor faz parte do dia a dia aí, do motoqueiro, do motoscista. Então é sempre bom ver como é que a moto vai no corredor. Sempre. Tem moto que é ruim de corredor e tem moto que vai que é uma maravilha. Essa daqui é boa. Essa aqui eu tô, a 650. Só que se a gente precisar dar uma contornada, esterçar o guidão, ele não esterça tanto. Ele é mais limitado. A VUCA também não esterça tanto. Então são, né, características. Mas a VUCA em si, o peso dela é bem distribuído, né. Não é uma moto pesada, é uma moto baixa. Então na maniabilidade ajuda, ajuda bastante. Meu, a CB aqui é suave demais, cara. Demais, 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 só. Tô andando a 80, parece que eu tô 50. Vai muito bem. Deixar o véio ir na frente, porque daí ele faz a tocada dele e a gente vai atrás. Não adianta eu sentar ali a mão pra ir na frente e ele também não acelerar, né. E na frente já tem uma cabeceirinha de ponte. É bom essa cabeceira de ponte pra ver, né, como se comporta a suspensão da moto. Se ela não bate seca, se ela não faz o cara sair do banco. Ver estabilidade em geral. Já tem uma, a gente tá uns 110, 115, ó. 120 quase, ó, vai passar na cabeceira. Vamos ver o balanço ali dela, ó. Agora, agora, ó. Ó. A CB vai suave. A VUCA também, parece que foi bem suave. Parece que foi bem. Meu Deus do céu, esse 4 cilindros dá uma vontade de eu baixar as duas marchas aqui e torcer a mão. Mas não dá. Vamos sossegado, vamos de boa. Ó, essa é a média aí, ó, pra pilotar aqui na rodovia com mais 600 dessa, com uma VUCA ali, ó. O cara vai a 120, 125, tranquilo. O motor não vai nem forçando, não dá um berro. Tem motor de sobra pra te ultrapassar. Dá pra ultrapassar sem reduzir marcha. Motor elástico. 600 no geral, é assim. Até essa 4 cilindros aqui, ó, que na teoria eu precisaria baixar bastante marcha pra ter potência. Mas ela também vai. Quando ela tá uns 120, 130 de sexta, tu dá a mão e ela responde, ó. Ela responde bem. E a VUCA responde muito bem também por ser um motor de dois cilindros paralelos, né. Então, o torque, ele vem numa rotação mais baixa. Empurra muito bem. Eu gosto disso na rodovia. É bem diferente de vocês andarem com uma VES 300, por exemplo. Bem mais. Eu vou soltar um vídeo, se eu não me engano é o próximo, no qual a gente anda com a VES 300 na rodovia, pra vocês verem a diferença que dá. O motor dela é muito girador, então ele vai toda a vida berrando, né. Aqui e ali, ó, vai toda a vida sossegado. Mesmo que uma dois cilindros aqui, quatro, mas eles vão numa rotação baixinha, num giro baixinho. Isso traz muito conforto pro teu passeio, pra tua viagem. Ó, agora ele deu uma aceleradinha, ó. Deu uma puxadinha. Pô, vai que vai, ó. Nossa, é bastante vento. Ele deve estar indo mais tranquilo que eu, porque nós estamos a 140. Eu tô pegando bastante vento. Ele tem uma bolha, zona enorme na frente dele. Então deve estar bem mais liso. Deixa eu passar pra cá, ó, pra ver, ó. Aí, ó. Foi bem. Ó, ela vai trabalhando a suspensão bem pra caramba, velho, ó. Tu vê a Vulcan balançando assim, ó. Meu Deus, eu tô pegando muito vento. Ha, 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 ha. Pô, tá louco. Ali ele deve estar bem mais tranquilo que eu, bem mais. Ó. Bem que ele é fogo. Eita, achei que o caminhão ia puxar. Mas acho que ele viu. Vamos ver. Olha aí, ó. Ficou bem? Como é que não ficou bem? Ficou bem pra caramba na moto, ó. Olha aí, ó. Vou dar só uma paradinha ali na frente, só pra perguntar de relance o que ele tá achando de fazer aquela fotinho da Thamb. Aí a gente retorna pra lá e pergunta a opinião dele. Ó. Eu acho que eu vou ter que passar o véio, senão ele não vai parar. Vamos ver. Só sinalizar pra gente dar uma paradinha ali. Desce uma bela de uma acelerada, né? Boa. 90 pra cima e ela é melhor do que andar. Do que andar devagar, né? Eu também acho. Ela parece que até uns 80, 90 ela não tá gostando. É. Vamos dizer assim, muito a força quando tá devagar. E quanto acelera mais ela fica boa. Fica mais esperta. É. Ela fica. E assim, a velocidade dela deixa a moto massiva, parece. Ela fica mais assentada no chão, né? Assentada no chão. É, eu também acho. É muito leve. Leve, né? Leve, leve, leve. Mas vamos fazer o seguinte então. Ele parece que tá de... Quanto? Não, parece que tá com uma... É. Com uma 600, né? Vamos tirar uma fotinho tua. E daí a gente retorna pra lá e lá tu fala mais. Tá. Que daí aqui vai fazer muito barulho. Aí lá o pai fala mais. Pode ficar aí onde o pai tá. Que daí eu... Eu só empurro aqui a CB. Empurro ela pra cá pra ela não aparecer tanto. Acho que aqui tá legal, ó. E tá já aí assim, ó. A chave fica na moto e não dá nada. Vamos tirar foto. Olha aí, ó. Hehehehe. Ficou bom? Tá combinando aí? Tá bom? Ficou legal? Falei pra vocês que ele ia gostar da Vulcan. Não tem, cara? Eu não gostava da Vulcan também. Falava mal pra caramba até a gente ter. Depois que a gente teve Vulcan foi outra história. Depois tu anda que tu testa é outra coisa. Aí, ó. Vai bem pra caramba. É uma moto gostosa de acelerar essa daí, ó. Agora tá mais sossegado, parece. Não, mas ainda tá vindo bastante vento. Provavelmente, né? Lógico. Em termos de conforto essa daí já tá com banco conforto, de gel, encosto piloto. Vai ser melhor do que uma original, né? Mas são itens que muita gente troca. Muita gente. Principalmente quem compra moto com o intuito de viajar. É quase que obrigatório tu investir pelo menos nos bancos, nos Cibar, né? Traz muito mais conforto pra quem viaja. Agora, pra aquele cara que vai fazer distância mais curta, andar só na cidade, fazer passeiozinho pequeno de final de semana, aí talvez não há necessidade de trocar. Agora, se a ideia é pegar a estrada, cara, é um investimento que vale muito a pena. Muita pena. Olha aí, ó. 1,67. 1,67, 1,68. Olha lá como é que fica a perna, ó. A perna fica numa posição boa. As pedaleiras têm regulagem. Se eu não me engano, o produtor de motor perde a regulagem. Mas sem, ela tem regulagem. E vai bem pra caramba. Então é isso aí, rapaziada. Vamos retornar ali pra loja. Chegando lá, a gente pede a opinião completa do velho. Olha o gordinho no clique, rapaziada. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ó. Vortemo. E aí? Estou podre. É, podre. Mas tava quente, né? No final da escuta, né? Pô, eu saí daqui com frio. Pegamos a estrada, Guilherme. Tava quente, cara. Quente mesmo. Só que tem sol pra caramba. Sol, sol, sol. Porra, tô com calor. Tava de jaqueta, tô com calor. A hora que entrava o ventinho aqui atrás da jaqueta era uma maravilha. E eu fui de bermuda, né? Não fui nem de calça. Ainda fui de calça. A calça é boa. Olha ali, como é que tos? Tá parecendo velho, né? Com essa camiseta aí por dentro da calça. Claro. Hã? Pra não levantar, porque vai assim, ó. Vai pra fora da jaqueta, né? Aham. Ficou mais estiloso. E aí, Veredicto? O que que tu achou? Conta aí pra gente. Eu achei uma moto boa. Ah, tu achou boa? Mais leve. Muito leve. É. E o pessoal gosta porque é leve. É. Muita gente acaba gostando porque é leve. Mas assim... Mas sabe quem quer? De... De cento... De noventa pra cima ela parece ficar mais estável. É. Parece ficar mais no chão. E eu acredito que ela deve ficar um pouquinho melhor pra andar se tiver um carona. Com carona eu acho que ela fica um pouco mais... Foi a primeira vez que eu andei com a... É. Foi a primeira vez que tu andou com a VUCA. É. Com a VUCA. Foi a primeira vez que tu andou com uma custom sem serrada dele. Com a custom, é. É. É a primeira vez. Então quer dizer, eu nunca tinha andado eu acho com outra custom. Não, nunca teve. É. Uma velocidade de noventa pra cima, cem pra cima. Até dei uma esticadinha ali. Ela é boa. Firme. Não é uma moto assim doida. Ficou até um cento e cinquenta. Eu acho que foi. Pelo menos na ACB eu estava cento e quarenta e cinco. Cento e quarenta e cinco ali. É. Só que assim ó. O que que dá... É que a experiência do Pico Moto Custom foi só de Harley Davidson. E outra coisa que não... Eu não gosto. A moto. É. Essas plataformas... Essa pedaleira pra frente. Uhum. Eu gosto de ficar com o pé ali um pouco mais pra trás. Aí errei muito ali pra botar o pé, pra botar no freio. De vez em quando eu botava... Parava, botava o pé no chão. Daí eu botava pra cima e errava. A pedaleira é. Isso é muito comum quando se anda a primeira vez de VUCA. É. Porque ela é bem avançada. É. Mas a moto é boa. Não é ruim não. Eu achei ela estável. Uma moto leve, pra quem precisa de moto leve, é bom. E o motor responde bem, né? Uhum. Responde bem. Em alta responde bem. É. É por isso que eu falei. A experiência do pai foi com o Harley Davidson. O Harley Davidson aqui que é moto pesada, com motor forte. Cara, tu acelera. E que tu não precisa... É. E tu não precisa ter giro, nada. Exato. A VUCA não. A VUCA não. Exatamente. A VUCA é o que eu falei no vídeo. É um motor de dois cilindros. É paralelo. É bem diferente. Fazia tempo que eu não andava. De moto, né? É. Aí parece que tu vai te quebrando todo. Na verdade eu andou de Tiger só que foi aqui perto, né? Não foi... Ah, mas não vai comparar a Tiger com essa aqui, né? Não. Não é comparar. Andar de moto. Andar de moto. Mas mesmo assim. É, mas aqui assim ó. Como tu ia ali perto de mim. Aham. Esse ronco ali da CB 650. Daí bota uma inveja aqui quem tá nessa aqui. É porque na verdade essa é a original também, né? Tem tudo isso. Quase pedi pra te parar pra viver com a CB. Eu acho muito fofo da VUCA original aqui com os cabos esportivos. Quando abre o giro ele fica bonito. Claro que daí é questão de gosto. De gosto. É. E o banco dela aqui que tu achou? Ó, o banco bem confortável esse banco aí. É bom. É bom. E o encosto... E o encosto... É... É o que tá o negócio. Eu achei ela... É um encosto. É um encosto. É um encosto. É um encosto. É o que eu digo. A pedaleira pra frente. Não. Eu não tenho segurança. O cara fica em cima. É. Eu não... Eu fico inseguro. Eu gosto de tá ereto na moto. E aí parece que eu tenho mais firmeza na pilotagem. Com o guidão. E quando eu vou daquele jeito que eu tô ali. Parece que eu tô mais sentado no sofá do que pilotando uma moto. É que na verdade a posição de pilotagem da VUCA é essa posição relaxada mesmo. Pra passear. Exato. É tu ficar largadão em cima da moto e acelerar. É. E tipo a moto que tu teve. As motos que tu tivesse. Todas elas apesar de serem custom. O guidão já era mais. Tu ficava mais reto na moto. Tu não ficava jogado pra trás. Sentado. Tanto é que o encosto nem das costas... Não pegou em ti. Não pegou. Eu bati umas duas vezes porque eu botei pra trás pra ver como é que era. Mas senão não... Mas é o que eu digo. É o tipo de moto que o cara tem que andar relaxado. Jogado em cima. Largado. E tu não gosta. Eu não gosto de andar relaxado. Eu não gosto de andar relaxado. Pode ter que a hora que eu acelerei um pouquinho mais ela... Tu tava bem pra frente. Eu já fiz. É. A coisa é que se tu tá jogado pra trás tu não tem reação. Não. Não. Até porque se tu... Se tu tá jogado tu não tem defesa. Sim. Eu acho que não tem defesa. Não. Não tem. Não tem. Não é nem que tu acha. Não tem. Quanto mais largado o cara tiver menos reação ele tem pra alguma coisa. Até pra te tirar o pé. Só que o problema é que tem um monte de jeito que anda só assim. A grande maioria que anda de custom anda desse jeito. Anda largado. Eu não me acostumo assim. Não tem jeito. Na custom em específico. É uma moto diferente como a tua perna vai. A moto custom ela é larga e tu não consegue travar a tua perna no tanque. Como tu faz uma trail. Como tu faz uma naked. Como tu faz uma esportiva. Então tu tem que tá numa posição realmente mais firme. É. De coluna braço. Pra tu ter condição de ter uma reação. Porque a curso é difícil tu travar a perna na moto. Porque daí tu vai se queimar inteiro. É. Porque geralmente tu vai encostar no motor da moto. E dá de observar aqui. Se pegar a moto ó. Como é bem. A distância do banco. Até a parte aqui onde vai a mesa da moto. A suspensão é bem grande. E eles compensam a distância no guidão. Jogado pra trás. Só que daí tu fica em consequência né. Desses ângulos. Desse tamanho. Tu acaba tendo a tendência de pilotar largadão. Sim. Só que é o que a turma dessa moto gosta disso. Só que daí pega tipo igual pai. Que era acostumado com outro tipo de moto. Quando anda numa dessa. Não é o estilo que vai fazer. Agora longe de ser uma moto ruim. É uma moto né. Muito boa. Uma moto boa. Pra quem gosta é excelente. Exatamente. Como eu andei nessa aqui. Eu não compraria ela pra eu pilotar. Sim. Mas cada um vê o seu propósito. Se gosta, se não gosta. E pra quem gosta é uma excelente moto. Ela tem uma pegadinha legal. Até dá de andar com qualquer outra aí. Até com a motozinha aí. CB 500. Com a Versys 650. Dá de andar. Exatamente. Então é um. É um outro segmento de disco de custom. Agora se fosse colocar Shadow Midnight. Eu já partiria pra essa aqui. Pra VUCA. Pra VUCA. tudo. Apesar de foram motos. São motos boas. Tudo. Mas eu. Nunca dei de Shadow. Mas pela experiência que eu tive com um amigo da gente assim. A Shadow é muito. Uma curva ali. Por exemplo. Tem ali 120. Naquelas curvas. Tem uma curva facinha de fazer. Mas é uma moto que. Tu sente ela no chão. Que ela está firme. Tu sente ela estável. Agora tu vai fazer com uma Shadow. Tu parece que tu não vai fazer. A VUCA é muito nutrida. É. Agora eu acho que da Shadow. Da Midnight. Midnight é melhor que a Shadow. Não é. Andei de Midnight. Andei de Shadow. A Midnight é uma moto mais forte. Maior. Volume maior. A Shadow é o tipo de moto que eu acho linda. Eu acho ela muito bonita. É. Exatamente. Ela apesar de não ser uma moto tão boa. De andar. Suspensão mais dura. Isso é uma moto muito bonita. Sim. Exatamente. E ela é Honda né. E só o fato dela ser Honda. Ela ganhou muita gente. Pelo fato de ser Honda. E tem muita gente que não abre mão da Shadow. Eu acho dura a Shadow. Eu acho dura a Shadow. Tem uma moto que. Que custa um. É um. Uma maioria. É a Shadow. Tu vê que. Que hoje ainda pede. De vez em quando. Tem gente pedindo. Se tem Shadow. As vezes o cara pega. Por exemplo aqui. Essa moto é uma moto de 50 mil né. Já é uma moto de um preço mais alto. Mas. Hoje. As vezes tu acha Shadow 2014. Por quase 50. E essa é uma moto de 2022. Mas hoje. Um exemplo. Aquela lá. Que vai estar no preço mais próximo. Tu vai pegar uma moto de 2016 aqui. Em contrapartida. É o valor próximo achando 2009. 2009. As vezes nem isso. As vezes até mais antiga né. São motos que ganharam um valor muito alto de mercado né. A Hornet também. Quem não quer vender. Quem não quer vender. Quem não quer vender. É. Exatamente. É o problema que eu acho um pouco agora. Hoje. De tu comprar uma moto mais antiga assim. É peça né. Que vai cada vez ficando mais. É e tu pegar uma moto boa também né. Porque geralmente elas já passaram por tanto dono. Por tantas oficinas que. Tem adaptação. Tem. Mas é. Esse é o negócio. A gente aqui. Sempre precisou fazer alguma coisa outra né. Nunca. É. Por mais que eram motos novas. Bem cuidadas. Sempre tem coisa para fazer. E a VUCA. Uma moto que está em linha até hoje. Do mesmo modelo. Claro que já está na hora de mudar. É. Só que cara. É uma mecânica. Bem consolidada. Disponível aí. De peça. Em vários concessionários da Kawasaki. Então. É uma moto que tem mais facilidade de acesso. A peça né. Ela precisa mudar né. Só que o bom também que não mudou. É que tu. Às vezes tu opta por uma mais antiga. Sim. E ela tem a mesma cara de uma mais nova né. Tudo isso. De preta por preta. É. Tem desde o lançamento até hoje. Até agora. Exato. Tá aprovada. Mas tu não compraria. Pelo que eu entendi. Tá aprovada. Tá aprovada. Mas eu não compraria. Justamente pela posição. Sim. E por ser uma moto muito leve. Eu achei leve. E é boa. Por ser leve. Tem muita gente. Por exemplo. Da minha estatura. É um nível até mais baixo que eu. Que vai adorar. Comprar por conta disso. Comprar por conta disso. Comprar por conta disso. E é isso aí que tem que ser. Dessa. Dessa forma. Não há outra forma. A melhor forma que tem. É tu comprar aquela que tu vai. Te sentir bem. É isso aí. É esse negócio. Então é isso rapaziada. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E deixa aquele recado né. Deixa aquele recado. Deixa o seu like. Se quiser criticar. Critica. Critica. É. Quiser elogiar. Elogia. Mas é isso aí. Tem que ser. Firme na sua decisão. E. No teu conceito né. O que tu acha daquilo ali. E pronto. E falar aí. E é isso que. Que o pessoal. Eu acho que é. Que seja sincero. A sinceridade. Às vezes. Incomoda né. Mas é isso mesmo. Então é isso aí. Valeu. Um abração. Dê o seu like aí. Até o próximo vídeo. Falou rapaziada. Não. Falou. Falou.